Seria um set de ouros a sua carta Pessoal, para a realização do vidro fantasma Agora vamos passar a mão assim E magicamente Toda vez que a phenolftaleína Entrar em contato com uma substância Muito básica O X foi parar atrás da moeda Imagine, pense Um dois de copas Sua carta